Observações diárias episódio 219 Aqui tá escrito Peitou o policial na thumb Então eu já quero ver Porque vai ser um combo, né? Um combo de observações diárias Com enquadros também, né? Porque peitou o policial Cara, se era policial Será que era o enquadro? Será que era o quê? O que será que era? Vamos ver aqui Beleza? Pra você que quer enviar o seu vídeo Aqui pra X Racing É só abrir a descrição aqui embaixo E achar onde tá escrito Envie o seu vídeo Um bom vídeo pra você E um abraço Quem quiser um salve Quiser alguma coisa Escaneia ali embaixo Com o seu celular ali E manda um pix Que eu pauso o vídeo E dou um salve Vou fazer que nem um blusão agora Só fala com quem mandar Plicpay não, né? Só fala com quem mandar Plicpay É Nivaldo o nome desse cara? Não é não, pô Oxi, mano É que susto, irmão Que porra é essa? Mano Pô, velho Eu, eu, mano Eu ia partir pra briga Com esse cara aí, velho Eu ia partir pra briga Com esse cara aí, mano Eu não sei como é que você Zeca as paradas de vocês Com moto, carro Mas, mano Meu carro é meu brother, tá ligado? Ele é meu brother Tipo, como assim? Você vai vir dar uma linguada No meu carro Eu ia ficar puto, tá ligado? Eu não ia conseguir ficar Não, é só uma máquina aí Ele lambeu e não tem problema Na minha cabeça não é assim Na minha cabeça ele é meu parça, tá ligado? Como assim? Você tá violando meu carro? Eu ia ficar com essa, tá ligado? Eu ia ficar puto, mano Mas, mano O jeito que ele veio andando aqui, ó Volta aqui, olha a passada Mano, ele não pareceu muito Um, sei lá Um personagem Um personagem de jogo de luta, tá ligado? Tipo, do Mortal Kombat Assim, mano Sei lá Cheio de fio Olha isso Mano, umas partes de carregador no corpo Tipo, uns bagulho doidão, velho Gravou, gravou, mano O senhor gravou Vai pra X-Race Vai entender, velho Tá chapadaço Pronto, rapaz Eu fiz o meu dia agora, hein Peguei um passageiro aqui Pra me deixar em Benevides Ixi Só não sei qual é a parte de lá Isso aqui é Benevides Nossa, moleque Dá pra dar um tibum nessa água aqui, hein O dia tava feito, mano Dei uma pulara aqui nesse canteiro Pra ver se eu consigo passar Aqui nesse cantinho aqui O Marcel acaba de aceitar uma corrida Que vai dar uma boa grana Mas ele precisou fazer um retorno imaginário Para conseguir buscar o passageiro Não pudei atravessar ali Consegui atravessar de boa Vai ficar uma cota aí pra atravessar, não é não? Nossa Isso é uma polícia? Puta que par... Nossa, a polícia ali Nossa, não Mas eu não entendi nada Calma, volta O que que esse carro tava fazendo aqui? Esse carro é a polícia? Não, a polícia tá atrás ali, certo? Mas o que que esse... É um jet isso aqui, hein Vitor? Virtus? O que que esse carro tá fazendo aqui no meio aqui, mano? Puta que par... Olha o tamanho da vaguinha Dava até pra entrar de frente aí, hein? Ué Meu Deus Meu Jesus Meu Deus, velho Coitado do Ford Kavan Tá ali quietinho, velho Ó, a coroa cantou Fala pro Flush Boa noite, Noia Deus te abençoe Preciso muito da benção de Deus Obrigado mesmo pelos seis meses, Flush Deus te abençoe você também, meu querido Por isso, meu bem Até juro Amém Não Faz nada mudar Até amanhã Saudade Um real? Um real Um real? Deixa eu ver se eu tenho Ai, o que que se faz com o real hoje em dia, velho? Se não tiver dois, pode dar cinco? Opa! Ô, aí Nossa, vou jogar no cachorro E se não tiver nada, como é que faz? Ai, conta Não, 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 não Não, não Já, 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 já é o velho que vai tirar uma nota ali Vai falar, ó, você tá precisando tomar no cuno Tem cinco pila na carteira Toma aqui, cincão aqui pra você aqui, ó Mendigo do caralho Uma pinga Como é que é a música? Começa a ter uma voz bonita Como é que é a música? Como é que é a música? Tu é bom jovem, cara? Hã? Everybody told me Oh? Cara Isso aí foi Ai, até Você viu que eu não tenho? Ai, meu Deus Ele canta e pede o dinheiro, né? Tô pô É o bardo dos tempos modernos, velho Tô pobre A loja me paga só em cartão Não tenho dinheiro, não, tio Tu é viado pra caramba Tu é viado pra caramba O cara não tem um real Foi aloprado pelo mendigo, velho Tô falando, mano Já, já, ele que vai sacar uma nota de dois ali Vai falar, pô, toma aí, vai, mano Cara, ele tem um real Esse fudido do caralho Não tenho Não tem um Você tá falando que eu não tenho um real Cara, eu só recebo em Pix, mano Achei que ele ia me dar um conteúdo da música Ah, mas ele cantou um pouco ali Coroa tem uma bola bonita, mano Fala dele, pô Coroa, caralho, moleque, não tem um real, mano Ganhei em Pix, mano Oxi Oxi Oxi, mano Nossa Nossa, olha a cor que ficou a roda Mas o que que fez, mano? Meu Deus do céu, velho Caraca Isso foi pra tentar ir na borracharia, mano Nossa, olha os mano a milhão Por que que os homens vivem menos? Vamos, tortinha Vamos, caras Oi, meu chão Nossa Senhora Ô, mãe, nessa velocidade eles não vão conseguir anotar a placa não, mano É, eles não vão conseguir anotar a placa não, pô Nessa velocidade Ou vai? Nossa, mano Tomamos na javiraca Eita, pão O sol daí Caraca, velho Acontece, acontece, campeão Pô, que maldade ficar rindo dos caras que caem, né, mano Mas não é risada, né Foda-se Rapaz, e assim que enxerga alguém que tem astigmatismo Eu acho que o senhor está doido? Ô Que isso, velho O que que ele fez? O que que ele fez? Eu acho que o senhor está doido? Ô Só porque ele está atravessando? Que isso, velho Ô O que que ele fez, mano? É, já dá pra entender porque que ficou cadeirante também, né Num A10 ele foi atravessar assim Eita Veja que quando o motorista freia, a luz da ré acende e as setas não funcionam O veículo parece que está com problemas elétricos Ixi Nossa, ó O cara não entendeu, o cara acha que está brigando O cara está achando que é briga, velho O cara está achando que é briga, velho Você é louco, você é louco Você vai tentar ajudar, né, mano? Você vai tentar ajudar e quase toma um rola O motorista não percebe que a porta do carro está aberta Nossa, vai estar muito aberta Eita, vai ficar pá E também não percebe que o motoca fechou Tá aí Tá aí, mano Caraca, velho Deve estar na lombra Deve estar numa lombra Não viu que estava aberta Não viu que fecharam O tamanho do caminhão, velho Nossa, velho Meu Deus Após o retorno, o motoca precisa entrar em uma rua à direita Ele tenta acelerar a passagem Vamos ver o que segue mais rápido logo atrás Veja também que existe um radar de 60 km no local Ok Vamos ver Olha que bacana Bonito Beleza, ele vai deixar o carro passar Caralho, que gratuito, velho Caralho, que gratuito, velho Que gratuito, velho Meu Deus Do nada, velho Caralho, mano Vou fazer sexo é importante, hein, velho Caraca, velho Os caras não transam Ficando todo desse jeito aí, velho Esquisito no trânsito Caraca, uma educação, né, velho Nossa, olha o tanto de coisa que o cara tem, mano Ai Nossa Nossa, raspou Nossa, olha que é tipo sacola, né Não vai arranhar Eita Puta Toda vez, cara Nesse lugarzinho Tem esse problema Toda vez Eita Já tá errado, né O cara teve que passar no sinal vermelho Porque ele tava num lugar que era pra entrar direito Acontece muito, acontece muito Ixi, o que que foi? O irmão do motoca aqui O seguia tentava entrar Mas aparentemente o motorista não queria ceder a passagem E cadê ele? Estão discutindo? Ixi Caraca, velho Só treta, mano Caraca, velho Todo mundo de bem humor Todo mundo de bom humor, graças a Deus, né Todo mundo com humor bom Feliz Mais ofensas envolvendo o sistema excretor O motoca informou que tentou acabar com a discussão Mas acabou ficando mais irritado do que eles Acontece, velho Acontece Olha o goodim de novo O motoca avista uma discussão entre o motoboy e o policial E tenta acalmar os ânimos Acalmar sempre o goodim, né, velho Toda hora, todo dia, toda hora O que aconteceu, pai? O que aconteceu? Nada, tá suado Não é brigar não, né, pai? Ele é policial Aí ele quase me atropelou Aí em vez de pedir desculpa Ele acha que tá sério É, não pode brigar não, pô O maluco saiu do bar com uma latinha na mão pra vir ver o que que tá acontecendo, velho Pode brigar não, pô É assim mesmo, caralho Não, eu vim aqui acalmar, por quê, mano? Não, não, irmão, ele não deixa eu falar, velho Tem que acalmar, pai Até agora Até agora Ele não queria pedir desculpa Dá licença Tem que acalmar a situação, pai Cada um segue seu carinho O policial pede para um outro rapaz se afastar, não é com o motoco Pera aqui, irmão Vai, vai pra lá Mano, eu só vim acalmar a situação, pai Ó, tem sinal parado Deu parado O cara fechou ele, ele quase bateu no meu carro, não falei nada Aí ele achou que foi eu Aí ele veio pela sua opinião, não falei nada, irmão Eu falei, irmão, você que tá de motoca Pode crer Prestei prestar um pouco mais atenção que tá chovendo, irmão Pode crer Qualquer vacilha que vocês der, vocês vai primeiro Mano, eu falo assim, eu tomo fechado, há várias coisas, mas eu nunca vou brigar Eu sempre falo uma beleza, entendeu? Fiquei não, ele me parou aqui Entendeu? Aí eu apresentei a carteirinha de polícia aqui Aham Pode crer Entendeu, irmão? É, se você não paga É, o bagulho aí, mano, o negócio é sempre ficar de boa, mano É louca que eu vou partir Entendeu? Entendeu? Eu vim aqui pra fazer mais vezes até morte Não, e o maluco falou um monte de bolão e vazou, né? Falou, pô, o cara tá certo, desculpa, não sei o que, vazou Valeu, valeu Treta resolvida Vim acabar a situação ali, rapaziada Porque o bagulho aí é louco O Gudin não sabe criar conteúdo, pô O Gudin tem que entender que ele tem que deixar os caras se matar aí mesmo, pô As brigas de trânsito aí dá muita merda, tá ligado, mano? Dá muita merda, mano Então vamos acalmar a situação, mano É isso Ninguém, ninguém fechou o outro por querer, tá ligado, mano? Ninguém fechou o outro por querer Tem que deixar os caras se matar pra conteúdo ficar legal, pô Agradecer a Deus pelo livramento e vai embora Essa moto vai Caraca Mano, eu achei que ele ia continuar em pé ainda, velho Tanto a moto quanto o carro eram do nosso amigo Bruno O guidão da moto precisou ser trocado No carro, a roda lateral A roda lateral traseira, vidro traseiro e para-choque foram numificados Caraca, tanta coisa assim Rapaz, velho Não, tipo, a moto saiu andando pra trás, né? Fala Caraca, tem quantas pessoas nessa moto? Três? Quatro? Pela quantidade de pernas tem umas quatro, não tem não? Mano do céu, calma lá Caraca Tem uma menina na frente Ou o piloto Duas crianças e uma mulher Caraca Quatro meninos Cinco meninos na moto Tá bom Toda uma família, né, velho Ó Vamos levar a escrivaninha Fala que não dá pra levar a escrivaninha pra casa Nossa O cara levando carreira de mão na moto, velho Caraca, mano Diferenciado, velho Lembra do trevo de Itupavazinha que apareceu no último episódio? Pan Nossa senhora Aparentemente esse lugar aqui já é manjado, né? Tem sempre acidente aqui Olá, ó Ai, cara Meu Deus é bravo, velho Meu Deus é bravo Esses Esses efeitos sonoros, velho Da hora demais, velho É outro, velho Ai, 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 ai Nossa, velho O cara passou por cima da bike e vazou Nossa, mano Caraca Volta Véio Mano, e o da hora que a galera Nesse cruzamento a galera bate e vaza Eles não tá nem aí Eles batem e some, velho Eles não param pra ajudar não, velho Eles vão embora Caraca, enquanto isso O que o cara tá carregando ali em cima do carro ali? O final ali Caraca O que é isso aqui que o cara tá carregando aqui em cima, velho? O tamanho do tempo Esse cara tá carregando uma telha de uma casa inteira aqui em cima É louco, esse tipo de lugar aí é bom até nem passar, né, mano? Tentar desviar e ir por outro lugar Sei lá, qualquer coisa Caralho